E aí pessoal beleza? Então voltando aqui a game play, antes já teve upgrade aqui da academia de pesquisa, velocidade de construção e temos armadilhas feito e muralhas separadas e mais tropas de infantaria Propaganda. Então vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Deixa eu ajudar aqui, mandar help aqui para o pessoal da minha guilda Vamos colocar, eu vou fazer isso aqui. Workshop. Deixa eu ver os avisos. Herói promovido. Eu ganhei solo rewards. Então tem alguns eventos que ele dá alguns bônus, né? Então é até que interessante. Vamos coletar aqui, ó, olha quanta coisa. Sério que ele é do OP? Não, acho que não. É uns 18 mil. A vida é muito mais terrível que a vida. Eu tinha guardado minhas tropas porque o pessoal do meu clã começou a tretar com nossos vizinhos e entramos em guerra, né? Aí eu tive que fazer minha primeira, meu primeiro ataque. Deixa eu ver quanto eu matei. Eu matei 172 de tropa inimiga, né? Acho que aparece aqui o... Cadê? Meu relatório de batalha. Acho que é esse aqui. É, esse aqui. Eu ataquei. Vamos ver a batalha. Eu fui atacar a base, né? Do meu inimigo. Mas ele tava sem tropa. Olha que fácil. Ele roubou 5 mil da minha base. E eu roubei... Deixa eu ver quanto eu roubei da base dele. Eu roubei 17, né? Então eu roubei quase o triplo. Deixa eu ver. Ó, fail. Ele me atacou a minha base. Ah, não. Ué. Ah, não. Ele me tirou 13 mil, né? E eu tirei... 17. Ah, então saí no lucro de quase 4 mil, mais ou menos. Ele atacou a minha base vazia também. Né? Porque quando ele tava enviando as tropas, eu mandei as minhas em seguida, né? Então... Olha, tem que tá segurando, hein, ataques. Mas isso porque é level baixo. Quando você começa a receber ataque de castelo acima de level... Acima de level 14, meu, com uma pancada ele já destrói as muralhas, né? Então... Tanto é que eu falo pra vocês não investirem em muralhas, tá? Belezinha. Deixa eu... Tirar minhas tropas. Vou ter que farmar recursos. Fazer tropa também. Vamos ver. A gente tem tudo isso de tropa. Eu vou fazer... Vou fazer mais catapultos. Agora eu vou fazer o seguinte. Ué, não fiz pesquisa? Pesquisa. Eu tinha que ter que fazer construction speed. Nossa, eu vou precisar de construção. Eu preciso de recurso. Então, tem algum que é mais barato. Monster Hunt. Nossa, eu preciso de dinheiro. Nossa, eu tô zerado, meu. Meu, e agora? Vou fazer esse aqui. Pelo menos deve ser bem barato. Ah, vou fazer esse aqui só pra... Só pra deixar rodando. Porque eu não tenho recurso pra... Pra coisas mais interessantes, né? Então... Vou ter que farmar aqui. O que eu preciso? Eu preciso de madeira. Cadê madeira? Madeira, madeira, madeira. Madeira. Cadê madeira? Madeira. Ah, já tá cheio. Ah, cadê madeira? Primeiro eu vou mandar arroz. Metade. Depois eu vou mandar madeira. Cadê madeira? Hoje eu não vou jogar muito porque daqui a pouco vai sair o episódio do... Ataco Antile, né? Então eu vou lá pra assistir isso. Será que dá pra colocar três? Não, não dá. Máximo dois. Acho que se eu pular pra level nove ou dez, eu vou conseguir fazer mais um. Uma carruagem, né? Pra... Pra coleta. Beleza. O que mais eu ia fazer? Será que eu uso esse aqui? Ah, eu usei à toa. Já era. Vamos fazer ataque aqui de tropa? Vou atacar esse aqui. Não, é level dois. Não consigo atacar. Vamos ver. Nossa, uma hora, meu. Caraca. Vou gastar. Um de dez minutos. E outro de dez minutos. Esse dano, eu vou gastar mesmo. Geralmente eu não uso bastante, né? Pra ficar fazendo tropa. Bom, eu falei pra vocês aqui não fazer up, né? De defesa. Mas eu tô fazendo por quê? Porque eu não tenho recurso pra fazer outras coisas. Então, só pra deixar rodando, eu tô fazendo aqui. Mas depois que eu pegar recursos assim, eu vou voltar a focar em Monster Hunt. Que aqui, meu, olha o quanto que ele tá pedindo, 37, 27, é... Eu preciso dar uma farmada aqui em madeira. Ah, o que mais? Vamos fazer isso aqui. Fazer aqui um modo campanha. Eu não vou gastar aqui os meus especiais. Eu vou deixar tudo pro último round. Nossa, tudo cheinho de especial pra soltar no boss. Espera que ele chegue perto. Eu vou soltar esse aqui. Eu vou soltar... Deixa eu pegar três. Aê! Eu vou soltar esse especial. Aí pegou em todos e eu vou congelar o palhaço aqui. E é... Eu vou soltar esse especial do Corvo Negro. Kurkus! Não para de vir. Opa, opa, opa. Nossa, não para de vir. Eu vou pegar esses dois aqui. Eu vou soltar esse aqui. Corvo Negro. Eu vou congelar. Dá pra pegar os dois? Dá! Aê! Peguei os dois. Tu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ah, crianças esses dias. Yeah! Easy! Parece que eles têm os calos. Vamos um passo, cara. Faca na manteiga. Concluímos mais um. Yeah! Ganhamos aqui mais um herói. Acho que eu vou dar uma evoluída no herói. Vou colocar aqui as armas. Ah. Ai, eu vou contratar ele. Não vale a pena você colocar ele para fazer a submissão. Porque ele vai dar muito pouco. Então é recomendado você usar o comida. Comida, comida, comida. Eu vou usar ele. Eu vou upar ele até 10. Com pouco ele já pula para level 10. Então você economiza muito tempo. Com comida. Não tem lugar mais seguro do que o seu sonho. Vou esperar. Deixa eu colocar aqui as armas para o Goblin. Já vou upar o Hamkin dele? Ah não. Estou fazendo outro. Vamos upar aqui a primadona. 12. Eu vou usar um de 3 minutos. Eu espero mais uns 10 segundinhos. E eu já upo ela. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou pegar o Goblin. Aí eu vou ranquear ele. A vida é uma bomba. Você tem que sair com uma bomba. Yeah. Belezinha. Voltou as minhas tropas de Farming. Tá. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso focar. Cadê? 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 Eu vou colocar um para dinheiro. Deixa eu pegar mais madeira. Cadê? 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 o 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 se bem que se lança de também ficar gravando e editar o vídeo acho que não tá dando muito certo porque meu editor né de vídeo ele tá travando direto né então eu tô pensando em próximos vídeos em vez de eu ficar gravando eu faço uma live é não sei o que oh vai a zero é Clang Evolução Promoções Pesquisa Que pesquisa eu faço aqui? Deixa eu fazer isso aqui Nossa, já? Oh, 10 minutos, agora já tô upando Ah, é porque já tô no VIP No VIP 3, né? Tô no VIP 3 Ah, que vontade de comprar essa Cavaleiro Rosa Mas Eu não vou gastar Não vou gastar, não vou gastar Monster Hunt Vou focar aqui os upgrades No monstro Ah, beleza Voltou aqui minhas tropas Vamos coletar mais recursos Eu acho que eu vou pegar Vou colocar Madeira e pedra Madeira, madeira, madeira e pedra Deixe-me fazer aqui as pesquisas Monster O que mais que eu vou focar? Vou focar no... Esse aqui 34 Acho que eu vou dar uma acelerada, né? O cara contando sobre a vida amorosa do cara Meu Deus Vou colocar um de 5 minutos Um de 3 minutos Um de 1 minuto 1 minuto 1 minuto Aê! Deixa eu colocar mais uma pesquisa de monstro Ela já não dá mais pra fazer Vou colocar mais uma aqui Uma vez que eu vou pegar mais uma pesquisa de monstro Uma vez que eu vou pegar mais uma pesquisa de monstro E aí Um de 1 minuto E aí Uma vez que eu vou pegar mais uma pesquisa de monstro Nossa, que eu tenho os animais Niveon O que é que é esse aqui? Vou colocar aqui O que é isso? O que é isso? Ninho aqui Ninho nível 1 Eu queria abrir um ninho Vou mostrar pra vocês como é que é o ninho Embassy Por isso o Paul Embassy Ah 31 minutos Vou ajudar Vou ajudar Uma pesada aqui na game play Deixa eu só fazer mais um ataque aqui Deixa eu ver o relatório de ataque Eu espero Será que agora eu sobrevivo Aos ataques? Antigamente Antigamente morria todos Será que eles sobrevivem os 40 segundos? Morre não Morre não Morre não Morre não Ae Ae Sobreviveu Isso Conseguiu sobreviver pelo menos Não morreu todo mundo Eu preciso de uma pesada Ae 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 Recursos entrou mineral agora vou formar vou formar está falando está falando voltou então vou colocar mineral 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 aqui e eu vou pegar madeira 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 a alguém já pegou é ae level up prima dona o report ó já estamos atacando um por cento ó já é alguma coisa Deixa eu dar uma avançada aqui, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 3 minutos, yeah! Agora eu vou focar aqui na embaixada pra poder... Oh, o research, não tem mais research, o research é pra colocar... Ah, esse aqui? Pedra, construction spirit, crescer de quanto? Não dá, não tem recurso. Então eu vou pegar Monster Hunt. Esse aqui? Será que dá? Nossa, tá faltando madeira. Então vou pegar um... Tem esse aqui? Hum, 2 horas, tá bom. Vou usar um de 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Eu vou esperar uns 17 segundos. Ué, o que que houve? Alguém tá... Yeah, peace, my friend. Agora eu vou upar esse aqui pra começar a fazer os Rally. Ataque de Rally. É, vou avançar. Um de... Quinze minutos. Um de... Quinze minutos. Cinco minutos. Um de... Cinco minutos. Cinco minutos. Aê! Vou upar mais uma embaixada. Uma hora. Mas eu vou ter que ir por esse aqui também pra poder fazer as muralhas. duas horas. Nossa, duas horas. Olha, hoje eu acho que não vou conseguir upar não pra Castelo Nova. Ah... Ferrou, ferrou. Não, duas horas não dá pra eu ficar gastando. Será que tem de uma hora? Será que eu gasto isso aqui? Vou gastar... Um, dois, três, quatro. Mais um. Aê! Um de um minuto. Aí já vou... Já vou upar aqui mais um Trading Post. Aí pra upar isso aqui eu preciso de... Ah, recursos. Um de um minuto. Aí já vou... Ah, não dá. Não dá pra ficar acelerando assim tão rápido. Aí eu vou... O Paul Manor. Cadê? Ah... Dane-se eu vou gastar. Que é o Casarão. Aê! Level Up! Nossa! Vamos fazer aqui as distribuições de pontos. Nossa, tô evoluindo bem, hein? Aí eu vou fazer pesquisa. Um, dois, três, quatro. Aê! Eu gastei cinco pontos pra construção e outro pra pesquisa. Então vai acelerar muito aqui minha evolução. Ó, ele já reduziu. Talvez futuramente. Agora eu tenho que focar só em pegar aqui os recursos. Pra... Eu vou ler aqui as minhas... Minha base. Ó, pra subir pra Castelo 9 eu preciso de... Esse aqui e o Paul Castelo. Ou... As muralhas. Mas pra upar as muralhas eu preciso de recurso. Né? Pedra. Pedra e... Madeira. Esses aqui... Quantos minutos foram? A vinte e sete. Acho que eu vou dar uma acelerada nesse negócio aqui. Cadê o de quinze minutos? Três minutos. Uma. Duas. O resto eu uso de cinco minutos. Um. E um. Aê! Pronto. Já upei aqui o casarão. Eu vou upar assim cada... Cada um desses aqui. Pra ter alta produtividade de recursos. Um de três minutos. E voilá! Yeah! Eu vou ocupar esse aqui. Nossa, vinte minutos. Vinte minutos é... Deixou ocupar aqui. Um de três minutos. Três minutos. E... Mais um. Vamo, vamo, vamo. Trinta segundos. Aê! Mais uma comidinha aqui. Vai ser um de... Três minutos. Três minutos. Mais trinta segundos. Trinta segundos. Trinta segundos. Trinta segundos. Eu vou pegar aqui mais um de mineral Estou evoluindo bem Preciso de recurso aqui para upar Depois disso eu vou focar nesses dois aqui Aí Aê Mais um 20 minutos Chegou recurso Veio minerais Agora Vamos ver O outro ele está pegando madeira Ele já está voltando Madeira Então eu vou pegar pedras 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 Enfermaria Quantos minutos 56 minutos Deixa eu acelerar aqui Um de 15 minutos Mais um de 15 Um de 10 Um de 3 Madeira Já entrou madeira Vou ter que pegar mais madeira Não Peguei pedra Agora vou pegar mineral 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 Free E para upar o castelo Eu preciso de quanto de recurso Não precisa de tanto Eu vou Acho que eu já consigo Upar para o castelo Gente Acho que dá Nossa 3 horas Isso aqui Preciso de quantos Duas horas De tudo isso aqui De recurso Acho que dá para eu colocar para castelo 9 E eu finalizo aqui a game play Acho que eu vou acelerar esse aqui Vou gastar o de 10 minutos Que sifu VIP Yeah Ah eu falei que ia pegar a coleta Ai meu Deus Cadê Esse aqui Tá pegando arroz Então eu vou pegar pedra Vou pegar pedra Agora vamos upar o castelo Para nível 9 Opa Level acho que vou usar um aqui de mil eu vou atacar, eu vou pegar a madeira, madeira e arroz, arroz e madeira, madeira, madeira e aí e aí e aí bom, acho que o castelo já está fazendo, que vai demorar quase 5 horas, eu não vou esperar 5 horas, pois eu preciso dormir, tá? depois eu vou, esse aqui é quantas horas? research oh, 49 minutos esse aqui acho que já deu, não vou ficar jogando não, vou finalizar aqui a gameplay eu vou recolher minhas tropas espero voltar aqui minhas tropas, eu vou guardar o legal do jogo não é você ficar só evoluindo é legal você ficar interagindo com o pessoal do clã então isso, isso que assim é bem bem legal é interessante né então isso que acaba assim alegrando eu tô achando que esse clã tá bem mais ativo e bem mais legal do que o meu outro que da minha conta principal né a minha outra conta principal pessoa sencera, não gostei muito o pessoal lá é muito, acho que já tem uma panelinha formada né então não curti muito né mas vamos lá bom, chegou minhas tropas eu vou guardar 12 horas e terminar a gameplay então é isso gente espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal valeu